Oi, eu é o Fandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal eu estou aqui no Marretão junto com o Jean Coffi. Oi gente, tudo bem? E hoje nós vamos jogar aqui algumas partidinhas, então já deixa o seu like, bora lá pra primeira. E pessoal, começou aqui, e quem é o Marretão? Ah, é a Bia. Eu ia dizer, é o K1. Nossa, que legal, só tem nós três vivos. Nossa. Ah, o grupinho de três. O grupinho de três. Meninos super poderosos. Meninos super poderosos. Natasha virou um menino. Eu sou aquela do cabelo vermelho, tu é quem? Tu vai ser aquela de roupa azul. Isso, e o K1 vai ser a rabugenta. As meninas super poderosas. Eu não sei os nomes, gente, eu nunca assisti, quer dizer, eu só assisti uma vez. É docinho, lindinha e florzinha. É a florzinha eu, né? É, eu sou a lindinha e o K1 é a docinho. Eu tô hackeando aquele PC que sempre o Marretão tá em volta, né? Pra já se livrar dele. Porque fica dentro daquela casa, sabe? Eu tô no... Não, eu ia dizer que era celeiro, mas não é. Eu sou assim mesmo. É que eu tenho língua presa. Ai, gente, vamos... Eu tenho algumas dificuldades de conversa. Aqueles. De conversa. De conversa. Ok. Tá, a Bia, a Bia, a Bia. A Bia, a Bia. A Bia, a Bia. Não vi a Bia. Bia. 1, 2. Aqueles, né? Uma senha. 1, 2, 0, 9. Traga a senha de algum lugar dela, aqueles. Não fala isso, vai que os inscritos vão procurar. Não, tô brincando, gente. Isso é a menina. É só números. A menina, não. Nossa, só falta um. Oi. Tava aqui. Não tem aqui em cima? Não, né? Não. Eu acho que tem no celeiro. Nossa, foi muito rápido. Vai ser a partida mais rápida da minha vida. Eu vou no celeiro. Tá. Você vai pra onde? Vai pra onde? Eu vou... Bro... Pro... 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 É, tá no celeiro. Tá no segundo, terceiro andar do celeiro. Tá, eu vou no labirinto. Mas por que você tem um no celeiro? E é só um que fala. Não, 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 não. Ué. Ai, meu Deus. Venha cá, vamos saquear, e juntos nós vamos escapar. Tudo bom. Amei minha música, gente. Ai, 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 a Bia tá atrás de mim, ela me pegou. Ó, viu? Não quis vir com a gente, você vai se largar. Mas tinha PC aqui no labirinto, aqui é o bichinho. Mas aqui também tinha, seria bem mais rápido. Você não foi inteligente. Ixi, vixi. Tudo bom. E você foi pego? Ou você escapou? Não, só tô sendo levado, mas acho que não vai dar tempo de amir. Só tô sendo levado. Só tô sendo levado, carregado. Ai, escapei. Boa, boa. A gente tá indo naquela do outro lado, do lado oposto, que não é o labirinto, entendeu? Uhum, eu tô atrás de mim, muito atraído, eu acho. Ai, acho que quando chegar dá de abrir a porta, que o Cauã tá abrindo aqui. Então, fé em Deus. Fé em Deus, fé. Corre. Cadê você? Eu tô perto do celeiro. Corre. Corre. Tô aqui, tô aqui. Vai, 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 vai. Abre, abre, Cauã. Abre, pelo amor de Deus. Vai, Cauã. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Aê, gente, escapamos, boa. Gente, começou aqui. Ah, não acredito. É o quê? É o Cauã. Ou não é o Cauã? É o Cauã. É o Cauã. Ah, não, gente. Ah, não, gente. Eu vou sair do jogo aquelas. Não, gente, eu não acredito nisso. Sério, de verdade, mano. Nossa, ele todo triste. Eu pensei, ué, será que é alguma coisa mais grave? Nossa. Não, ele falou, gente, tô muito triste. Sério, mano. Tipo, acabou a minha vida aqui. Não, é porque... Olha lá, olha lá, ele já tá aqui. Ah, não, velho. Não, sai, sai, sai. Dá um senão de fazer um remix. Um remix. Sai, 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 Cauã. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Olha lá, olha lá, ele disse. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Ah, não, velho. Ele tá aqui, ó. Velho, bro. Mano, ele tá muito atrás de mim. Ai, eu errei o hack. Errou. Eu cliquei no R em vez de clicar no E. Ah, bom. Me pegou. Ah, não. Ah, não, velho. Não tem como escapar do Cauã. Tudo ele consegue pegar. Ele, sei lá. Eu vou te salvar. Parece que ele usa hack. Eu acho que o Cauã usa hack. Porque não é possível que alguém esteja no level 107. Gi, eu é revoltado. Tudo bom. Tô, eu vou te salvar. Tô triste. Nunca mais vou falar com o Cauã. Naqueles, né? Nossa. É, chega a manhã. Hoje mesmo já tô lá, hein. Calma com ele. Vai logo me chamar e salva. É, o Cauã. Oh, Cauã. Oh, Cauã. Tic, 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 tic. Se esconde no armário, menina. Eu fugi daí. Já escapei. Tô aqui, é... Raquel, num PC. Você sabe qual é, né? Vai hackeando enquanto eu vou salva o Luís. Vai hackeando. A gente vai se ajudando. Raqueando, iraqueando. Eu dei de cara na mesa. Tudo bom. Ele me marretou. Agora eu tô que nem um trapo aqui no chão. Não apareceu. Não apareceu o negócio de hackear. Oh, é. De coisa assim. Oh, é. Oh, é. Me salva. Puxa. Tô indo. A única... O ruim que ele guarda caixão. Uh. Uh. Que que foi isso? Bala, meu pai. Tô de ponta cabeça. Maria. Nunca vi um negócio desse. Eu só vi. Errou. O K1 errou. Não, gente. Tipo, apareci. A menininha não vai te salvar. Tem uma menininha aí, mó perto. Tem. Ela tava lá perto. Tem. Ela tava na outra sala. Falta é... Ela tá... Ai, eu tô ouvindo ela. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vai, ela tá vindo rastejando. Vai. Vai logo. Aí... Abre, por favor. Escrita linda. Quica no E. Escrita E. Aí, ela não sabe salvar. Socorro. Ai, meu Deus. Aí, boa. Boa. Corre, Natasha. Corre. O K1 tá indo. Eu vou morrer. Não, vai dar tempo de te salvar. Dá. Tá tudo bem. Tudo bem isso acontece. Tem cinco PCs. Eu vou coisar tudo sozinha, né? Eu tô seguindo. Vou me esconder nesse armário. Tchau. Vou embora. Me escondi no armário. Credo. Crê em Deus. Pai, véi. Eu tô com medo da... Calma. Como é que o K1 sabia? Mano. Natasha. Ah, não, véi. Eu não acredito nisso, Natasha. O que aconteceu isso? Como é que ele sabia? Então, ele parece que tem algum negócio que ele vê. Ele tem hack, gente. Aquela. Eu juro. Eu juro que ele usa hack. Eu juro. Ah, ele vai ficar de quachão. Ah, pode meio abandonar. Não vai dar. Eu vou morrer. Nossa. Quer ver que a Laurinha vai ganhar porque tá indo de atrás da gente só por puro ódio. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Foge. Natasha, pelo amor de Deus, me ajuda. Ih, acho que é o seu fim. Eu sei que é o seu fim. Meu Deus. Seu corpo saiu da sua alma. Ah, não, mano. Olha aqui. Como é que ele me pegou? Ele nem tava em cima da escada. Eu tava subindo a escada e ele me pegou lá de baixo. Nossa, não tem pote aí. Você tem muita sorte. Ai, sai de ódio. Tu consegue escapar. Mas vocês não vão conseguir hackear a tempo, eu acho. Não, cinco PCs. Eu e com Laurinha, acho que não. Acho que eu com Laurinha. Nossa, tipo, já não chegava cestinho. Aí com a Laurinha. Tadinha, ela tá parada ali. É, gente. Eu acho que é o fim. Calma. Será que a Laurinha vai sobreviver? Vamos descobrir no EP de hoje. Ai, gente. Caô, não vale. Caô, é bom. Sem querer elogiar. Ah, não. Ai, gente. Perdemos. Mas tudo bem. Parabéns pro Caô. E, gente, eu sou aqui o Marretão. Tão, 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 tão. Tô bom. Ai, gente. Agora que eu me vim do caôzinho. Coitado. Ah, tá. Achei que você ia falar do Jeanzinho. Eu já ia falar. Vai ser o primeiro da minha lista. O que é isso? Onde é que a Natasha está? Ah, aham. O ruim é que esse mapa é muito ruim. Alguém errou. Não fui eu. Opa, menininha. Ah, não acredito. Hoje, minha marreta ultimamente não tá funcionando, gente. Hoje, minha marreta vai funcionar. Aquele momento. Lembra? Eu amo. Potê, 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 potê. Aqui, assim, um potê. Potê, potê, potê. Potê, potê. Parece que a gente tá falando patê. Cadê? Eu sinto o cheiro de cafezinho. Não, você não começa com essas suas palhaçadas. É, gente. Eu sinto o cheiro do amor de minha vianda. Vianda. Por que que eu tô falando desse jeito? Tá, eu vou parar de guardar cachorro. Quem é que foi piga? A Ishi... Como que é o nome dela? Ashley Mineblocks, eu acho. Ashley Mineblocks, eu vou chamar. Oh! Errou! Ah, não acredito que a marreta não cantou. Que bom, não acredito em nada, Natasha. Não acredito que a marreta não cantou. Eu vencei o macaco. Cadê a Natasha? Ela tá descendo, né? Ali pela escada. Eu tô descendo! Não, não, não acredito que a bicha fez isso comigo. Mano, não acredito. E eu nem vi a cara do caô. Não, você não vai me pegar. Tchau, tchau. Sai daqui. Escapa, escapa, Ju. Escapa. Vai, Ju. Vai, Juzinho. Eu sinto o cheiro de caô se aproximando. Ixi, caôã? É. Caôã é... Falou em caôã, a gente tá aqui. Casi, aqui, ó. Vou ficar bem pertinho dos outros. Ai, cro... Crozen, frozen. Frozen. Ai, frozen. Frozen. Let it go. Let it go. Qual que é a outra música? Me do isso. Essa daí. Into the unknown. Into the unknown. Cadê o caôã? Cadê a Laurinha? Cadê? Você percebeu que o caôã não te salvou? Olha que amigo que você tem. Tá vendo? Agora você vai me ajudar. Deixa eu ver onde é que tem. Ah, só falta o caôã e a Laurinha. O caôã foi... Tá lá onde eu fui... E eu não lembro. Eu não lembro que tu foi congelado. Que bom, aqueles... Ah, é aqui. E a Laurinha, ela está andando por... Ah, eu não sei o mapa. O caôã moscando ali. Ela está na cozinha. Ah, eu lembro da cozinha. Você lembra que eu falei? Ela saiu da cozinha, está subindo a rampa. Lá da cozinha está numa... Tá. Onde é que tem pote? Onde é que tem pote? Pote! Tudo bom, pote? Nossa, você passou por ela. Aí, ó... Ah! Tadinha! Tadinha da Laurinha, gente. Ela está fofinha toda... Eu acho esses inscritos fofinhos, eu juro. Sim! Todos inscritos que têm essas carinhas, assim, que têm carinha de... Ah, não sei, eu acho fofo. Bacon hair, eu acho muito fofo. Ah! Gente, por que que eu gritei? Eu não sei. A Natasha... Oi! É o grito de comemoração. Ai, ai. Pessoal, começou aqui. Sobrevivente. So sobrevivente. Tudo bom. Quem é? Ela, ela, ela... É a Laurinha. Ué, mas... Ai, a Elixia não está aparecendo ali. A Elixia... Ah, sim, está ali no nono... No nono ano. Não sabe. Quem é do nono ano, deixa lá. Ai, acho que ninguém do nono me assiste. É, eu também acho que não existe pessoas tão velhas, assim, me assistem. A maioria é do sétimo. Quem é do sétimo ano, deixa o like. Quem é do sexto ano, todo mundo. Literalmente, todo mundo do vídeo vai deixar o like. Tá, estou procurando o PC. Achei. Walkie, fire e foio. Oh, estou tiktokitando. Achei um PC, está hackeado. Você está hackeando? Eu achei o último PC. Tem três pessoas e a marretão. Mas tudo bem que ela não viu ninguém. Ela está saindo como se não tivesse visto ninguém. Mas como assim, Laurinha? É que a Laurinha, gente, pelo visto, acho que ela é meio perdida. Tadinha. Eu também sou assim. Eu te entendo. Eu te entendo. Ou ela deve estar emocionada. Daí ela... Que até eu ficaria. Quando eu entro no jogo de alguém, eu nem esqueço até como joga. Nossa, você terminou? Você terminou? Nossa, eu estava aqui com o Kawan quase. Sim. Com a Êxula. Ai, desculpa se a gente estiver falando seu nome errado, mas é difícil. Eu acho que é Êxula. É Êxula. É Êxula. Ela está atrás de mim. Ela está atrás de mim. Ela está vindo aqui para o porto. Ah, então a gente está bem na outra porta e eu estou abrindo. Ela está atrás de mim, eu acho. É melhor você já vir para o outro, bem escondido. Ah, ela está indo para aí. Ah, se ela vir para cá, eu vou escapar? Sai daqui. O Kawan foi para o outro também? Não, fiquem aí. Eu estou indo para aí. Então vem. O Kawan está aqui, só falta você. É que eu estou correndo, estou levando ela. Tá, levo, mas... Tá. Calma. Oi, gente. Tchau. Vamos. Vem, 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 vem. Aê, gente. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like quando acha que você se inscreva no canal. Me siga no Instagram, arroba na testa fã do oficial. O canal do Jean Coffre vai estar na descrição. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri